Eu sou M. Silva, que a ideia é uma top É sangue, é raça, força e disposição O é união, nosso time é tradição É sangue, é raça, força e disposição O é união, nosso time é tradição União é, união é, união é Nosso time é tradição É sangue, é raça, força e disposição O é união, nosso time é tradição É sangue, é raça, força e disposição O é união, nosso time é tradição Pra ganhar do nosso time, tem que ter disposição Então passe a respeitar o time do União Respeita a nossa história, a equipe tá formada Vacilou dentro de campo, vai levar de boleada Muitos querem ver a gente no fundo do poço Mas o nosso time é forte contra tudo e contra todos Aqui na Zona Norte, nosso time é tradição Então passe a respeitar o time do União Aqui na Zona Norte, nosso time é tradição Então passe a respeitar o time do União É sangue, é raça, força e disposição O é união, nosso time é tradição O é união, nosso time é tradição Pra ganhar do nosso time, tem que ter disposição Então passe a respeitar o time do União Respeita a nossa história, a equipe tá formada Vacilou dentro de campo, vai levar de boleada Muitos querem ver a gente no fundo do poço Mas o nosso time é forte contra tudo e contra todos Aqui na Zona Norte, nosso time é tradição Então passe a respeitar o time do União Aqui na Zona Norte, nosso time é tradição Então passe a respeitar o time do União É sangue, é raça, força e disposição O é união, nosso time é tradição É sangue, é raça, força e disposição O E-União, nosso time é tradição Muriare, Muriare, Muriare Passe a respeitar Muriare, Muriare, Muriare Passe a respeitar Muriare, Muriare, Muriare Passe a respeitar Esse é o DJ Gaiato em Recife, tá tocando